Entrevista coletiva de Rogério Senni falando sobre a derrota do Bahia por 3 a 0 para o Cuiabá. Fala Rogério Senni. Boa noite, eu não acho que nós ficamos atrás, eu acho que nós nos posicionamos mal. Quando eles escalam o terceiro zagueiro, Cauli junto com Everaldo era para fazer essa marcação e Biel era para acompanhar o lado esquerdo. A gente acaba não pressionando, principalmente as viradas da esquerda para o lado direito, Biel acaba vindo para o meio, o que possibilita sempre um 2 contra 1 do outro lado. Duas ou três vezes aconteceram essa jogada. O time não jogou retraído, esse foi um sistema muito parecido com o Iago tentando fazer a função do Tassiano, Biel, Cauli com Everaldo à frente. Nós tivemos o controle do jogo, mas concordo com você, não tivemos ações contundentes. Aliás, até acho que quando ficamos com 10 parece que nós tivemos melhores ações de toque de bola e penetração na área do que quando estava o 11 contra 11. Então eu acho que nós falhamos nesse aspecto, na parte tática de cumprimento de funções. Quando nós vimos a escalação com 3, Ranieri jogando de segundo, com 2 no meio, essa função era um 2 para 3 e o Biel cumpriria mais essa linha de 4. Eu acho que até no ímpeto, na vontade de ajudar, ele acabou pela falta de pressão, fechando um pouco mais, onde nós tomamos essas bolas. E eu acho que nós erramos mais passes do que o normal. Nós não conseguimos, até bolas relativamente fáceis, nós não conseguimos construir. Então não foi uma noite feliz, que eu acho que culmina, sei lá, 18, 20 minutos, eu não sei quanto, mais ou menos em torno disso, eu lembro que era com um pênalti e um gol praticamente. Um cartão vermelho e um pênalti que resulta em gol. Eu acho que é uma carga muito pesada para se superar. Acho que o time até se manteve bem quando teve 10 contra 11. criou algumas oportunidades, mesmo com inferioridade numérica, mas é um jogo que fica pesado psicologicamente quando você toma o gol e pede um jogador expulso. Por que o Biel, não um Iago que o torcedor entendeu que hoje não fez uma boa partida para colocar o Juba, o que fez você escolher o Biel para ser saído, para ser sacado? E se você conversou algo com ele também, porque o Biel foi flagrado depois chorando na escada aqui. Eu acho que ele ficou, eu te explico já a substituição, eu acho que ele ficou nervoso pelo fato que, logicamente, ninguém quer sair de um jogo com 20 minutos. Qualquer um que você tira do jogo vai ficar chateado ao sair com 20 minutos. O cara se prepara para jogar 45, 60, 90 minutos. No último jogo contra o Grêmio, nós jogamos com o Cauli e Everaldo por dentro. O Cauli, nesse jogo, o Biel é um cara mais de controle de bola e velocidade. Nesse jogo, eles estavam postados com uma linha de cinco atrás. O que nós tentamos é manter com três homens no meio, sustentar com a Cevedo, o Rezende e Iago, e ter o Cauli como ligação e o Everaldo à frente, colocando o Juba para recuperar o posicionamento da lateral e um cara mais ofensivo que pode chegar mais à linha de fundo. Para manter minimamente esse 4 e 3, para que esses dois da frente pudessem ter uma ligação. Poderia ter escolhido o Cauli, por exemplo, que não teve uma noite boa. Mas até o minuto 20 é difícil, você tem que tomar uma decisão. Eu achei que o jogo combinado, que foi o que resultou nas melhores oportunidades nossas no primeiro tempo, que valeria a pena ter feito essa substituição. Claro, se eu tivesse tirado o Cauli, poderia ter trazido o Biel para essa função também. Mas o Cauli, como armador, ele, eu acho que domina mais essa posição. Então, é uma escolha difícil, que você tem que tomar em segundos. E o que eu não podia era deixar os 3 dentro do campo com um jogador a menos. Porque fatalmente nós tomaríamos mais gols. Agora, é sempre lógico. Se eu tiro o Cauli, talvez você... A pergunta seria, por que você tirou o Cauli? Então, assim, para a gente se manter no jogo, no 1x0 até, e com chance de marcar, esses 3 homens foram fundamentais para dar o equilíbrio defensivo em 7 jogadores e deixar Cauli. Poderia ter ficado o Biel Everaldo, poderia ter ficado o Cauli Everaldo, mas eu acho que se eu tirasse um volante naquele momento, nós provavelmente teríamos sofrido o segundo gol de maneira mais rápida, porque nós não teríamos quem balançasse, ao menos no trio de volantes, para tentar conter o adversário. Por isso foi o motivo da minha escolha. Está aí Rogério Senne falando da derrota do Bahia por 3x0 frente ao Cuiabá.